Hoje é o último dia para que as famílias beneficiárias do Bolsa Família façam a consulta de acompanhamento semestral de saúde das crianças de até 7 anos e também das gestantes. Esse acompanhamento é uma das condições para que as famílias continuem a receber o benefício. Nas consultas, são verificados os cartões de vacina, o peso e a altura das crianças para fazer avaliação nutricional e, no caso das gestantes, é feito o acompanhamento pré-natal. As famílias são atendidas pelas equipes de saúde dos municípios e estados, por meio das unidades básicas de saúde e também pelo programa Saúde da Família. As informações são passadas para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é quem coordena o Bolsa Família. Das mais de 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, 11 milhões e meio devem fazer o acompanhamento de saúde. Quem não cumprir as exigências pode ter o benefício suspenso ou até mesmo cancelado. De Brasília, Carolina Rocha.